Não somos anjos, quebramos alemão Não somos anjos, quebramos alemão A vela do manhoto, invadindo o gigantão Não somos anjos, quebramos alemão A vela do manhoto, invadindo o gigantão 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 Não somos anjos, quebramos alemão A vela do manhoto, invadindo o gigantão Não somos anjos, quebramos alemão A vela do manhoto, invadindo o gigantão A vela do manhoto, invadindo o gigantão